Olá meninos, olá meninos, mais um vídeo do Indolimista também é nóis. A melhor é ficar bom a pressa, vamos embora! Nossa cara, não para de fazer bagunça. Você é louco cachorro. Dando de motoboy hoje velho, motoboy perdido até no garagem, olha que buracão velho. Vai ser os buracos de estraveco aqui dessa rua. Bora para assistir a dentes agora, pegar um acessório da minha bolsa quebrou. Lima Matoboy, perdido até no garagem, chama que é nóis. Coxinha, hum, coxinha, hum, delícia, delícias. Candy Crush, Candy Crush, olha o jeito da mulher atravessando na rua. Olha, meu Deus, meu Deus, vai que passa um ônibus bem na hora. Estou olhando aí cara, estou olhando com esse cara feio. Está com fome? Vai comer uma coxinha. Tá aqui se está. Desculpado, caralho. Deu caro forte. Os caras de Colô vai brigar comigo se eu fizer piada, melhor ficar quieto. Olha. Quem que é? Não sei. M-T-19. Chuval não é. Chuval faz barulho, muito barulho. Cheio de bacon. Bacon, pipoquinha com bacon. Hum, delícia. Uma coisa é, você nunca consegue fazer uma pipoca igual os caras fazem na rua. Uh-ha. Vamos que vamos que é nóis. Linha Turismo, Linha Turismo, Curitiba, Paraná. Castela, materiais, material militar, uniformes, equipamentos, táticos, armas, munições, bordados, camping, caça, pesca e costelaria. É nóis. É o mesmo. Vamos ver o lado. Ô, caramba, quase voou longe. Vê se tem lado. Fechou. Fechou. Valeu. Pois eu dou uma travadinha ali com o negócio. Tô com uma curiosidade e vou tirar essa minha curiosidade de hoje. Olha aí o loirinho, olhou feio, hein? Olhou aí, safadona. Chama que é nóis. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma